Pois é, Silvia, esse cara que foi encontrado aqui em Goiás tem 50 anos, trata-se de Damião Guedes de Oliveira. O Damião matou esse policial lá na Paraíba e há cerca de dois anos estava morando aqui na capital, num bairro lá perto do Novo Mundo, no Residencial Araguaia, onde a polícia encontrou o Damião. O motivo é que chama a atenção. O Damião teria mexido com a mulher desse policial, o sargento J. Gomes, da PM de lá. E aí o Damião achou ruim quando o policial, então, chamou a atenção dele. Houve uma pequena discussão, cidadezinha do interior. O Damião, então, foi embora. O Damião volta depois, mas para completar a história, o delegado está aqui ao nosso lado. Voltou armado, né, doutor? Boa noite. Boa noite a todos, Silvia. Então, esse preso, ele foi, segundo consta, autor desse homicídio bárbaro ocorrido em Coremas, no interior da Paraíba, e ceifou a vida desse policial militar que estava em folga no dia 23 de setembro de 2017. Após trocas de informações com a Polícia Civil da Paraíba, conseguimos desvendar o paradeiro dele, o atual, e após várias diligências investigativas, na data de hoje, na manhã, por volta das sete horas, ele, logramos êxito em prendê-lo, em virtude do mandado de prisão, em razão desse crime. Enche a tela, pode encher a tela do momento que o Damião é preso. Olha o momento que o Damião Guedes de Oliveira, de 50 anos, ele é preso aqui na capital, estava morando há cerca de dois anos, foragido lá da Paraíba, depois de matar esse policial. Silvia, o Damião estava vivendo aqui desde depois do crime, quando houve o mandado de prisão contra ele, foge da Paraíba, vem para o estado de Goiás, aqui, ele se instala ali no Araguaia. Chegando lá, Silvia, o cara vivia como se fosse a pessoa normal ali do bairro, ninguém nem suspeitava que o Damião seria, então, esse foragido da justiça, pela morte desse policial, desse sargento, lá na Paraíba. Só que a polícia acabou encontrando o Damião, o Damião não resistiu, né, doutor? A gente vê ali que o Damião, no momento de surpresa, ele é pego de surpresa, ele não tem nem como resistir ou tentar uma resistência. Exato, nós planejamos bem a operação, desencadeamos no início da manhã, desde as 5 horas da manhã nós já estávamos empenhados nessa missão, e pegamos ele ao sair da sua residência, sem esboçar qualquer tipo de reação, minimizando qualquer risco aos policiais. E por isso eu agradeço aqui o empenho de toda a minha equipe do VGS segundo DP, que lograram êxito em executar essa prisão, sem qualquer novidade, qualquer disparo ou reação por parte do preso. Silvia, a gente mostrou agora há pouco, essa foto que você viu aí, a foto do Jota Gomes, o sargento da polícia militar, a gente mostrou, vai mostrar de novo pra você, a vítima que estava aí com a esposa nesse estabelecimento, uma cidade pequenininha, e aí o Damião fugiu, perdeu ali as estribeiras, mexeu com a mulher do policial, o policial então achou ruim, houve uma pequena discussão, Damião vai pra casa, pega uma arma de fogo, aguarda o Jota Gomes, o soldado sair, o sargento sair, e quando o sargento sai, sem nenhum tempo de reação, ele acaba tirando então a vida desse policial. Veio pra Goiás, e aqui a vida dele acaba voltando pra onde ele não deveria sair, aliás, pra onde ele deveria estar, que é atrás das grades, Silvia. É a justiça, a justiça de Deus e dos homens sendo feita. Doutor, obrigada pela participação. Parabéns pela prisão, Fred Silveira, eu já volto contigo, aliás, eu volto com Cidade Alerta. Eu já volto com Cidade Alerta.